Música Parte da frota de ônibus coletivos não rodou hoje em Itabuna. O motivo foi um protesto do Sindicato dos Rodoviários. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Luana Bernardes. Olá Luana, boa tarde. Agora sim temos um contato com você. O que aconteceu, hein? Conta pra gente. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Bahia Meio Dia. Na verdade, os funcionários da empresa São Miguel resolveram parar as atividades praticamente a manhã toda. Eles ficaram com os ônibus parados lá na garagem porque disseram que os tickets alimentação estavam atrasados há mais ou menos uns quatro dias. E aí, por isso eles fizeram essa paralisação, tiveram apoio do Sindicato dos Rodoviários. A empresa disse que esse pagamento iria ser feito até às 11 horas, por isso fizeram esse acordo. E aí, por volta das 11 horas, foi que esses ônibus saíram aí pra poder atender as pessoas. Nós ouvimos, passamos por vários pontos aqui de Itabuna. As pessoas que estavam na zona oeste da cidade não conseguiam sair de casa. Quem conseguiu sair de alguma forma não conseguia voltar e foi um transtorno só. Eu vou conversar agora, tô aqui nesse ponto do centro comercial aqui de Itabuna, próxima rodoviária. Vou conversar com as pessoas que estavam também reclamando dessa situação da paralisação. Boa tarde. Então, amigo, o senhor também foi prejudicado com essa paralisação? Exatamente. Porque, como é que se diz? Desde de manhã que os estudantes mesmo lá da roça do povo, de manhã perderam até o horário pra poder vir pra escola. Por causa de quê? Por causa do que é o direito deles, eles têm que chegar e avisar, né? Se vai ter a greve, né? Se vai ter parar os horários, os negócios deles, pra poder aumentar um pouco do ordenado deles. Tá certo. Obrigada, amigo. Obrigada. Então é isso. A Associação das Empresas de Transportes Urbanos diz que esse pagamento já foi feito, como eu disse, às 11 horas, e os ônibus estão circulando normalmente. Roger. Obrigado, Luana. Valeu mesmo. Gostou de nossos vídeos? Então se inscreva em nosso canal no YouTube, marque o sininho de notificação e dê aquele like. Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados.